Às vezes, o diabólico adota a aparência do bem ou até mesmo se personifica completamente. Essa referência é a quem, gente? A Natália, tá falando do Neil, né? Porque a Natália, ela aparenta o bem, é uma criança, né? E depois a gente vai descobrir que ela tá com um capeta no corpo, né? Salmo 66 pra tirar o capeta de dentro da Natália, né? Então, vamos. E agora o Barry acha que a Moira tá morta, né? Aliás, tem um final alternativo em que a Moira realmente morre. Mas o final canônico é o que a Moira sobrevive, tá? Só fala, né? Putscamos os cotovelo. Que é a Alex. Experimentinho dela, coisa pouca, assim. Não fez quase nada demais, assim. Só, né? Usou uma ilha inteira de cobaia, né? Além das cobaias que o Spencer mandava ainda. Beleza. E aqui, ó, a gente vê que tem o bilhete do Gabe, né? Pra qualquer pessoa amigável que encontrar, fomos sequestrados e trazidos à ilha, a força pra essa ilha. Nossos nomes são Neil, Pedro Fernandes, Edward Thompson e Gabriel Chaves. Ó, lembrei dos sobrenomes. Não tenho as coordenadas da nossa localização e não sei se existe mais alguém aqui conosco. Tem algo lá fora. Não sei distinguir se é humano ou animal. Consegue distinguir? Posso ouvir rosnados ferozes e selvagens. Vários hostis em potencial, pelo menos. Colocaram dispositivos incomuns nos nossos pulsos. Recebemos uma transmissão de uma mulher desconhecida nos dizendo pra ir para o Vossack. Não sei se é assim que se escreve. Se você é uma pessoa do bem e estiver lendo isso, encontre-nos no Vossack. Tome cuidado e fique alerta. Então, na verdade, ele escreveu pra outras pessoas que estivessem vivas, né? Eles não sabiam onde eles estavam. E isso foi seis meses atrás, né? Que eles escreveram. Logo que eles acordaram nessa região aqui, né? Porque os Jogos Vorazes da Alex, cada um acorda num ponto, né? E aqui, ó, é o Edward Thompson, que eles arrancaram o braço pra poder pegar o... Arrancar a mão dele. Ó lá, tá vendo? Ele tá sem a mão, ó. Eles usaram pra tirar o... o bracelete dele e examinar. Droga, foi por isso que eu falei pra ela não se envolver com o bioterrorismo, mas é teimosa essa garota. Ai, meu Deus, Barry. Tadinho do Barry. Já passou por tantas coisas. Mais um Revenant, mas vamos... de ataque furtivo nesse. Bora. Ok. Vamos apressar um pouco o passo aí? Vamos apertar o passo? Vamos! Então, vamos! E a gente tá chegando agora naquela ilha lá... Aquela ilha, ó. Naquela vila de pescadores, né? Onde a gente passou também o primeiro capítulo da Claire, né? Sim, eu sei, meu anjo. Tá, deixa ele ir pra lá. E a gente mata ele no stealth. Onde tá o outro? O outro foi lá pro outro lado? Isso mesmo? Mas ele volta. Ele foi, mas ele volta. Tá. Tá. Tá indo. Tá indo, ainda. Tentar pegar ele pelas costas aqui. Tá indo, tá indo. Vai, 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 vai. Não vira não. 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 Tá. Agora, bora. Tá fechado, então a gente precisa pegar a chave. Então, vamos. Deixa o bicho ir pra lá. Deixa o bicho ir pra lá. Deixa ele ir pra lá. Vai. Cadê o outro? Ixi, o outro tá ali, ó. Tá de costas. Tá. Vai, 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 vai. Vai, pega ele ali. Pega de costas. Aí, boa. Isso aqui economiza tempo e munição. Ainda tem mais um ainda que tá ali, ó. Então, vamos ali. Devagarzinho. Beleza. Enalteceu o Barry, né, gente? Bora lá. Patrick perguntou, seria o Barry o personagem controlável mais velho? Ele deve ter mais de 50. Eu acredito que sim. Eu acho que o Barry é o mais velho que a gente já controlou. Ele e o Asker, né, que tem a mesma idade. Os dois têm a mesma idade. Gente, essas caixinhas aqui pra abrir com a Moira, com a Natália, mas eu não tô abrindo não, tá? O Barry, 98, ele tinha 38 anos. Eita. Quase quebra a perna. Vamos sim, garota. Vamos embora. Que menina doida. Natália é a guia de turismo, né, do Barry, por essa ilha aqui. Como é que você conhece esse lugar? Não sei. Como você chegou aqui? Também não sei. O que você lembra daqui? Não sei. Sabe quem é a Overseer? Não sei. Nossa, a Natália tá perdidaça ali. Vamos, 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 vamos. Também não sei. Não sei. Bonitinho, né, ele ajudando a Natália a descer. Muito bonitinho. Esses são os bichos que são, enfim, é camuflagem, né, mas dá pra dizer que eles estão invisíveis, vai. São os Glesp. Os queridos Glesp. Acho que aqui não tem nada. Ah, tem garrafa. Garrafa é sempre bom. Garrafa é sempre importante. Deixa eu ver o que que eu posso... Vou passar essa... Essa garrafa aqui. Tá, bora. Agora, a Natália... Como ela consegue sentir o Glesp, né, ela consegue ver eles, a gente não, mas ela vê. Então, a gente vai usar ela, né, como o nosso... O Mar perguntou, o Glesp foi experimento em qual bicho? A gente não sabe exatamente, mas eles parecem meio que umas... Eles soltam uns bichos, né, dentro deles tem, tipo, um monte de bichinho, assim. Eu não sei o que você está vendo, mas põe-me a ele. Põe! Vai pegando. Tipo, ele tem um... Tá vendo? Um monte de buraco aqui, de onde sai mais bicho. Me lembra bastante a... A Lepotitsa, né? Me lembra bastante a Lepotitsa dos seis, mas como esse se passa antes dos seis. Então, aí experimento com o Tifobos e a gente... Ou com o Uroboros, né? Muito provavelmente com o... Com o Tifobos. E a gente não sabe com qual inseto, porque isso nunca nos foi revelado. Foi, morreu. Eles têm, tipo, um monte de insetinho, assim. O que o Tifobos aconteceu? Ok. Bora. Vai pra lá, pelo outro lado aqui. E aqui tem mais um. O monstro não está vindo. Foi. Bora lá. Bora, bora. Bora. A gente está tentando chegar naquela torre, né? Onde acabou o capítulo da... Da Claire. Da Claire. Aqui lembra que a... A Moira e a Claire passaram aqui com o Neon, né? O Redoctor foi que o Glasp também se parece com os mosquitos do 4, no sentido de ficar invisível, com os novistadores, né? Só que o novistador tinha plaga, né? Aqui não tem nada a ver com plaga, então... Também não pode ser. Falta um archives novo, né, Capcom? A Capcom podia dar um archives pra nós, né? Produzir um archives novo pra nós. Passando essas informações dos bichos tudo pra nós, mas... Ela não parece estar muito disposta. Aí ela conta, né, que ela... Que eles morreram em Terra Grigia. E aí ela nasceu, né, num... Ela nasceu em Terra Grigia, aí com 3, 4 anos de idade. Aconteceu o que aconteceu com ela. Com Terra Grigia, né? E ela cresceu nesses abrigos, né, da Terra Save. E ela... Ela... Ela é uma... Uma... É... Ela é uma das refugiadas, né, da Terra Save, que a Terra Save cuida. E no Infinite Darkness, gente, a gente vai ver que a Claire tá indo lá na Casa Branca pedir pra ajudar... Pra eles... Pro governo ajudar na construção de mais um abrigo, né? Pra abrigar pessoas como a Natália, tá? Rgóis, obrigada por renovar o sub. Muito amor por essas lives e essa amiga que salva meus dias mais ansiosos. Valeu, Moni. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo, gente. Muito obrigada por não me abandonarem. Lembrando que o Infinite Darkness vai se passar em 2006, né? Pelo menos a primeira temporada. E que... Tá, isso aqui fica apagado. Terra Grigia aconteceu em 2004, né? O Pânico em Terra Grigia aconteceu em 2004. Que foi o nome do incidente de Terra Grigia. Ficou conhecido como Pânico de Terra Grigia. E em 2005, a gente passa por tudo aquilo negócio do Queen Zenobia e tal, né? Vai, vira, 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 matou! Vai, vira, 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 Beleza Esse aqui virou também Então aproveita e já dá-lhe uma Uma cacetada Droga, errei, tiro Agora eu acertei Agora minha filha, corre Run, vamos lá Run, 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 run Não, não mata a linha Não, Barry Barry, vai, vai, vai Obrigada, João Obrigada pelos beats, valeu Muito obrigada Ó, a gente passou por aqui, lembra? A gente passou por aqui Com a Claire e a Moira também Giovanni, qual o nome dessa Bo Que fica arremessando coisas? Eu acho que é uma variante Ele também tem um núcleo Do Uroboros Então meio que uma variante Dos Revenants Tem o Ai gente, eu esqueci o nome agora Desse bicho aqui Que é também Uma variação dos Revenants Só que É a versão É meio que a versão feminina Tem uma versão feminina Do Revenant Que é interessante aqui O jogo Tá, bora A gente não precisa descer Então vamos já Cortar caminho por aqui Tem um Glass Na outra sala Bora Bora O Rodrigo falou que são os Vulconeer O nome Obrigada Obrigada É alguma coisa assim Mas eles são uma variação também Dos Revenants Eles são Uma variação dos Revenants E tem o núcleo do Uroboros Neles também Então todos esses bichos Com bola laranja pulsante É tudo o núcleo do Uroboros Tá, neste caso aqui Neste jogo em específico Lá tá ouvindo o Pedro O Pedro mutado Conversando com ela Eu vejo gente morta A Natália Eu vejo gente Morte Com que frequência Todo o tempo Cadê o bicho? Cadê? Meu Deus Ele tá aqui Cadê o bicho? Natália Natália do céu Foi Bora 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 É o Pedro Tá, gente Falando Acho que aqui não tem nada Não Sempre bom Pra dar uma tijolada Em alguém Ó o helicóptero Ó o helicóptero do Gabe Gente Esse é o helicóptero do Gabe E o helicóptero do Gabe E o corpo do Gabe Tá lá embaixo Ó Ó Ó Deixa eu ver se dá pra ver daqui Não dá pra ver Mas na hora que a gente descer Vai dar pra ver Ele tá ali naquele carro Ó Encostado no carro Ali Ó Daqui dá pra ver Ó Tem um corpo ali Chamuscado É o corpo do Gabe É... Tá E agora a gente vai enfrentar O Pedro, né gente O Pedro é o mutante A primeira tá nas costas dele Ó Ele tem Ele tá com o... Ele tá com o T-Fobos, tá gente Essas bolotas aqui Esses olhos, né É reflexo do T-Virus O T-Virus, tá Cadê? Onde é a outra bolota dele? O braço Deixa eu só matar esse bicho aqui, gente Pra eu não enxar Ai Aí Aí Foi Onde é o outro? Na barriga Deixa ele vir pra cá É melhor pra lutar Foi O outro Deu o outro Atrás dele A Natalia tacando o tijolão nele Isso aqui Isso aqui é hitkill Isso aqui é hitkill Isso aqui é hitkill Fui para cá Foi 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 Morreu Agradecer a raid que a gente recebeu Tem 500 pessoas na live Muito obrigada Sejam todos muito bem-vindos Meu nome é Monique Alves Pra quem não me conhece Eu sou a louca do Resident Evil Mais precisamente A CEO A faz tudo No Resident Evil Database Sejam todos muito bem-vindos E acompanhem também No canal do YouTube Pra quem estiver vendo ao vivo Agora Depois essa live vai ficar gravada Também lá no YouTube Youtube.com Barra Resident Evil Database Obrigada a todo mundo Que tá Assistindo a live Gente Valeu Onde eu tô indo? Perdido Fiquei perdida Beleza Tem que pegar a furadeira dele ali Pra eu abrir a porta Vambora Vai A whole more options Ele tipo Fez um trocadilho Com a palavra rolo Que é buraco Que é rolo Que é Uma grande Uma gama De De novas opções E um buraco De opções O Barry O Barry é o tiozão do pavê Que faz piadinhas mesmo Olha o buraco Em que estamos nos enfiando Então vamos lá O VS Black falou Se não tem inimigo Se não tem inimigo Com serra elétrica Tem com furadeira É É meio equivalente Assim né gente Meio que equivalente Ao 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 Doutor Salvador As criaturas de serra elétrica Olha o Gabe Gente Aqui é o corpo do Gabe Está com a faca encravada Aqui né Você viu Como irmãs né Que porcaria Ela falou Ah está vendo A gente está com o bracelete Como irmãs né Porque foi o que a Moira Falou para ela Seis meses atrás Ó o cara legal Chegou e me pegou Que é o Neil né Esse cara legal Foi o Neil Vamos lá Olha a Alex aqui Gente Ó o nome da Natalia Escrito em todos os lugares Ó Aqui tem até um Um file né Que a A Alex escreveu Para o Para o Spencer Também Falando Ah seu velho Decrépito Nojenta Agora O direito de ser um deus Foi do meu irmão E agora vai ser meu O Redoctor falou Alex não é loira Nesses posters Interessante Eu acho que é mais Pela estética E as cores usadas Mesmo no poster A limitação de cores Do poster Não que eles Não que ela fosse morena Quando ela chegou Entendeu Ela sempre foi loira A gente vê no Resistance Que é em 98 Que ela era loira E aqui a gente Tá em 2011 Não existem provas Gente De que o Albert E a Alex Tenham se encontrado Antes da morte dele Nem nada Tá então E nem mesmo Quando ela era Uma pesquisadora Então esse quadro Foi meio que Para retratar Porque ela conhece Ela conhecia o Wesker Mas talvez o Wesker Não conhecesse ela Não pessoalmente Então Albert e Alex As duas crianças As duas crianças Sobreviventes Do experimento Das crianças O Wesker Eles são irmãos De experimento Não irmãos De bracelete Eles são irmãos De progenitor E agora a Alex Da Claire E aí o capítulo 3 do Barry Vai ficar para depois Para a próxima Vamos Vamos Demorou Tá bom Não Bora Valeu Xande Pelo beat Muito obrigada 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 Aqui pelos beats Muito obrigada Bora Bora lá gente Capítulo 3 Da Claire Confissões e mentiras São iguais Para confessar É preciso contar mentiras Ah eu acho que é uma referência Ao Neil né Porque A gente vai descobrir A verdade sobre o Neil Aqui gente Agora A gente vai descobrir A gente vai descobrir Que o Neil Não é aquilo Que a gente pensava O que a Claire pensava né Ela se perdeu a Natalya Ela se perderam né E a gente deve ir. E a letra do Neil, né? Então, ó lá, o Neil já tá brincando com elas e a Claire caindo como um patinho, né, gente? Olha. Verdade, elas nem perguntaram o nome da menina, né? Nem perguntaram o nome da Natália. Valeu, Xande. Obrigada pelo beat. É legal isso em Resident Evil. Você começa jogando com mais dificuldade no início e vai ficando mais fácil depois que vai zerando o jogo. Sim, sim. É, tem vários altos e baixos, assim, né? Tem picos de momentos que você já tá confortável, aí depois aparece um novo desafio e assim vai indo, né? Ó, a Moira já tá meio ligada. Já tá tipo... Não, mas por que o Neil faria isso? Por que ele ia deixar um bilhete? Por que que ia ser tão enigmático assim, Claire? A Claire, ah, sei lá, menina, eu vou saber. Ele é o chefe, ele que manda. Devia ter desconfiado, né, Claire? Ok, bora. Kirling é o nome do lugar onde morreu o Kafka. Então, Vossa foi onde ele nasceu, onde a vida começa, e Kirling onde ele morreu. E aí, ele deixou mais um bait ali, né? E aí, ele deixou mais um bait ali, né? E a Claire, gente, é muito o gado do Neil, pelo amor de Deus. O Ty falou, ele mandou um bait e disse que é a primeira vez que ele tá aqui, muito obrigada. Obrigada pelo bait e bem-vindo. Você viu? Ah, e o Neil precisa de mim. Aí, ele precisa de você. Aí, ela tá super preocupada com o Neil e tá cagando pra Natália. Clare iludida. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Tinha uma munição em algum canto aqui. Peraí. Ali. Todos os cantos, menos o que eu... Obrigada, Thay. Obrigada pelo bait. Valeu. E aí, aqui, eles viram tipo uns bloaters, assim. Que são uns bichos que explodem, né? Ó, ele vai virar. Bolota. Parabéns. Nota dó. Bom, você se recupera, né, Moura? Você é jovem. Tá. Aqui também. Aqui. Ok, vamos. Ah, e aqui tem uma gaveta também. E é isso aí, vamos. Eu adoro que a Moura reclama muito, só que a Natália não reclama de nada, gente. Aí, aqui tem um puzzlezinho, né, e tal. Tipo, uma sala assassina. A gente precisa dessa chave que tá amarrada no bicho, né? A gente tem que deixar o bicho quebrar, né? Pega a chave e bora. Agora a gente vai aqui com a Moura. Aqui também tem mais um puzzlezinho, né? Que a gente tem que ir com a lanterna aqui. Perdido no escuro? Busque a luz nessa situação. Vamos devagarzinho. Eu errei o caminho. Fiz aí. Fora do laser aqui. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Me mata não, Alex. Alex. Foi, agora foi. Agora foi. Beleza, vamos lá. Tá, vamos, 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 vamos. Vai na frente. Vai na frente. Vai, vai, estoura. Vamos, 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 vamos. Boa. Aqui. Substitui. Beleza. Só que agora vai dos bichos todos. Nossa senhora. Explodiu geral aqui dentro. Peraí. Peraí, gente. É só matar esse bicho. Morreu? Morreu. Ok. Sim. Ok. O que eu posso fazer aqui? Nada? Só para eu esvaziar aqui. Vamos embora. O que é isso? Parece que é algum tipo de parte de corpo. Tem uma mapa aqui também. Então, agora a gente vai lá para o outro lado do lugar. que ela falou do Prometeus e não cumpriu-os. Vai lá. Ai, que saco. Esse negócio de enigma. O Neal e a garota? O Neal e a garota? Tá preocupada com o Neal e tá cagando pra menina? Tá, então um já foi. Beleza. Então, deixa eu pegar isso aqui também. Beleza. Pronto. E agora a gente chegou num abatedouro. Que legal. Só lugares muito legais. Cara, eu acho que os cenários desse jogo são bem medonhos, assim. Né? São bem medonhos. Depois disso, a Moira virou a vegetariana, gente. Aí. Depois dessa, a Moira virou a vegetariana, né? Dizem que pra você virar a vegetariana é só você ir num abatedouro. Tio. Tem mais um bola de fogo aqui, gente. Vamos passar a vazada aqui. Mais uma raidzinha. Muito obrigada. Eu sou o Dorfo. Muito obrigada. Bem-vindos, todo mundo que tá vindo aí pelo Eu Sou o Dorfo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, a louca do Resident Evil. Agora vai, né? Vamos. Enquanto isso, eu vou lá pegar o negócio. Abre aí. Beleza, bora. E aí, o inglês. E aí? Foi. Perdi toda a minha munição? Perdi, mas matei. Gastei tudo? Gastei tudo, mas matei. Né não? Mas matei. Bora. O Eric mandou 5 bits e falou que a Claire deveria ser abatida aí, já que é gado do Neo. Olha, sim, sim, a Claire é bem gado do Neo. A Claire tem o crush no chefe, no boss dela. No boss, tá? Depois dessa, a Moira realmente virou uma vegetariana, porque eu acho que eu viraria também, gente. Galera, adorou a piada do Eric, muito bom. Total gado do Neo. Tá, mais um. Lembrando que é só brincadeira, tá, gente? Não se preocupem. Giovanni falou que a Claire não sabe que onde se ganha o pão, não se come a carne. Eita, bugou. Toda vez, né? É, pois é, né, gente. Se encantou com o boss, virou gado dele. Bem sugestivo, né, levar a Claire pra esse lugar. Mais um. Peraí que eu vou ter que parar aqui. Peraí. Ok. Obrigada, Xande. É verdade que a Moira pode achar monstros invisíveis com a lanterna? Não. Quem acha, quem vê os monstros é a... É a Natália. A Natália vê. Beleza, pegamos mais uma parte aqui. Era essa peça que você queria, Alex? Eita, Claire. Vai lá ajudar, menina. Ó, a Moira ficou fora de combate. A gente tem que ir lá ajudar ela. Ela tomou danos e ficou, tipo, ferida, assim. Ela não morre. Ela fica, tipo, ferida. Ah, não, ela levantou. Eu fiquei preocupada com você, garota. E agora a Alex ficou puta. Não era isso que você queria? Ah, não precisa mais de nós, né? Palhaçada. E o Rodrigo também fez uma piada. Falou que o chefe da Claire trabalha para a Neo Umbrella. Olha, vocês estão muito piadistas. Adoro. Façam mais, por favor. Morreu. Cadê a Moirinha? Morinha, Moirinha, 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 Moirinha. Vai. Foi. Ainda deu dano no outro ali. Muito bom. Cadê a Claire? Cadê a Claire? Vai. Boa. Ok? Partiu. Ainda vai cair mais um Iron Head aqui. Mais um. Ok. Foi. Bora. Partiu. Vamos. Não, não deu pra esse papo. Ah. Vou com pressa, moço. Neo precisa de mim. Coitado. Ah, gente. Ele não sabe se defender sozinho. Tá malvada da Alex. Me amava porra nenhuma, né, Claire? Então, vamos. Que estátua de merda! Olha a explosão. Então, vamos lá. Bora. Mais uma erguinha. Tá bom. Vamos carregar a arma. E a Alex está ficando puta, né? Vamos. Vamos. A Alex está ficando puta com nós. Não. 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 Agora a Alex está querendo desistir dela. Já já tenho a minha menina. Vocês estão só me dando trabalho. Agora tá de palhaçada aí. Desistiu, palhaça? Mas a gente não desistiu de você ainda não. Vamos aqui. E... A contagem regressiva está me apressando. Vai. Esse tava fraquinho. Que bom. Corre, 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 corre. Sobe. Bora. Olha, eu acho que a Moira... Se ela continuar na Terra Save, ela tinha que ganhar até um aumento, gente. Ela é muito corajosa. Não é não? Não é não? Fica aqui. Eu acho que ela tinha que ser promovida, né, gente, a Moira, depois dessa, se ela continuar na Terra Save, né? Porque ela só entrou na Terra Save pra pirraçar o pai mesmo, então... Objetivo cumprido com sucesso. Quase morreu. Fica... 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 Ou seja, a gente forja a nossa morte E agora ela não sabe que a gente está atrás dela Agora o caçador vai virar caça E agora a gente vai conhecer Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um personagem novo Tá vendo? Tinha que ouvir a Moira Agora a gente vai conhecer um personagem novo Gente, que é o Evgeny Rebick Ele é um morador da ilha A filha dele foi uma das cobaias do experimento A gente vai descobrir depois E é ele que depois vai treinar a Moira Tadinho, ele já está bem velhinho Já está doente Então, tipo, ah, vão embora Vão embora vocês Ó, vocês vêm para a nossa ilha e roubam tudo Tipo, falando da Alex Tinha que valorizar teu pai, Moira A Claire está me aproveitando Ai, olha, o Chris também, de vez em quando enche o saco As duas desabafando Ai, que saco É, eu sei como é que é Meu irmão também, de vez em quando, ele é assim mesmo Também ele é assim também É normal Enfim, gente O Evgeny, depois ele vai treinar a Moira, né Depois do que vai acontecer com ela No capítulo 4 Ele que vai treinar a Moira Para que ela possa sobreviver Durante esses seis meses aí Até o Barry ir Encontrar com ela, né Até o Barry encontrar com ela Claro que ela não sabe que o Barry está indo, né Mas para ela poder sobreviver ali Com ele o quanto ela puder, né O quanto ela aguentar Então é o Evgeny que vai treinar ela Na DLC o confronto, né O confronto ou o conflito Acho que o conflito É, ele que vai treinar ela, né O Evgeny que vai treinar a Moira E depois, quando a gente passa pela campanha do Barry Ele já está morto Está maldosinho, assim Não dá para esquivar aqui Espera aí Então me cure, amor Me curei mesmo Foi, morreu Tentando estourar a bolota dele Tá, vem Obrigada, Xande O modo raid só tem neste Resident Evil Não, o modo raid também tem na... No Revelations 1 também O modo raid nasceu no Revelations 1 Obrigada pelos beats Bolota nojenta Gabriel perguntou se quando ele morreu O Evgeny morreu A Moira estava com ele Sim A Moira estava com ele Então ele que resgata ela Ele que resgata a Moira Cuida dela Depois Se o Barry Para ela, né Se o Barry Era uma figura Muito opressora O Evgeny, cara O Barry Perto do Evgeny É uma moça Entendeu Então ela Eu acho que ela aprendeu A dar valor para o pai dela Ali também, viu Com o Evgeny Porque o Evgeny É duro na queda, cara O Barry é muito É muito mole Vinicius perguntou se eu vou jogar o Conflito Gente, a gente não vai jogar nem o Conflito Nem a Mocinha, tá? Nem o Mocinha Que é a DLC As DLCs do Revelations 2 Por isso que eu já estou passando as informações aqui para vocês Tá bom? Porque vai ficar muito corrido para a gente jogar as DLCs Mas eu já estou passando as informações aqui para vocês Mas também as DLCs Apesar de elas terem contexto de história Elas não são Eu não acho elas muito boas para live, né Então As DLCs a gente não vai jogar O Renzel falou Na verdade o véio manda ela embora pouco antes de bater as botas Sim, mas ela estava com ele quando ele já estava prestes a morrer, né O Renzel falou que aí ela Ele tomou a decisão de mandar ela embora, né E tal Mas ela já estava com ele Tipo, quando ele estava ficando já prestes a morrer, né Ela estava com ele nos últimos momentos, né Então ele treinou ela pouco antes de morrer E aí eu acho que ela Quando ele morreu Quando ele estava Ele ficou sozinho para morrer também Que ela pensou no pai dela, né Morre, praga, velho Morre, praga Aquele meme do Morre, praga Claire Morre, praga Morre, gente Mete a porrada Eita, gente Está acabando a minha bateria Safira Deixa eu até Passar um desodo, né Passar um desodorante aqui na Claire Ficar cheirosa O Renzel também lembra Que o Evgeny chamava a Ele chamava a Moira de Kroshka Kroshka significa tipo, garota É Tipo, girl, né Tipo, garota Ele chamava a filha dele de Kroshka também, né Que é uma palavra em Uma palavra em russo, né Kroshka Bora Pega mais um Nossa, olha o Tanger De erva Boa Ah, eu devia ter feito uma de Agora uma Tem bastante, mas Eu vou ter outras oportunidades De fazer de fogo, né Por causa do Do Neo Tem mais algum? Deixa eu comer bolotinha Tem uma ali, ó Peraí Peraí, pera, 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 pera Peraí Peraí um pouquinho Gente Os moderadores podem avisar aí Por favor, gente Pra não precisar parar aqui o jogo Que voltou Pra dar F5 Por favor Peraí Peraí Palhaço! Bora! Ai, agora eles vão virar bolota Pera aí Beleza Ah, não, não vão virar não Não sei que eles vão virar bolota, mas tem um que vira Enfim, vamos, vamos indo Vamos indo, vamos indo, vamos indo Bora E é pro caso da gente cair, né? Porque às vezes acontece, né, Brasil? Tá Deixa eu já atirar nas bolotinhas ali Pera aí, mãe Mais alguma? Não, acho que era só isso Ah, não dá, né? Não tenho garrafa agora Tá bom Estoura, estoura, estoura Beleza, bora Bora Bora, bora, bora Aquele ali, gente Ele aparece, aquele bolota ali Ele sempre aparece pra tirar a paz, viu? Tá mó paz Ele vai lá e Estraga tudo Boa Vamos lá Passamos Ok Estão chegando Estão chegando Aqui tem um puzzlezinho Pra pegar uma arma Mas eu já Já fiz, né? Eu já tenho a arma Então não precisa fazer Aqui não precisa fazer Opa, dá pra fazer mais um? Dá Boa Essas Essas Incendiárias agora São bem úteis Nesta parte aqui Vambora Boa Vamos lá E sobe E sobe E sobe O demitido Falou que esse Resident Evil É muito bom Eu gosto bastante, gente Viu? Eu gosto bastante Do Revelations 2 Gosto mais dele Do que do Revelations 1 Eu acho que o Revelations 1 Enrola muito Não sei vocês Mas eu tenho essa Essa sensação Aqui, ó Aqui em cima Nessa parte A gente encontra O funcionário da Alex Que era o Stuart Então Ele também fazia Vários relatórios De pesquisas Do Ouroboros Pra Alex e tal E no fim Ele se mata Aqui, ó Tem esse tiozinho aqui Aqui tem até Um arquivo dele, né Foi realmente Uma honra e uma bênção Ter lhe servido Pelas últimas décadas Em nome de todos Gente louca, né Gente louca, né Gente, em resumo É gente louca Agora é maravilhoso, cara A surra de lucidez Que a Moira dá na Claire Que constrangedor Que constrangedor Tá indo longe demais, né Ele é nosso chefe Tá louca Só que agora A Claire vai perceber Que de novo Ela subestimou a Moira Que a Moira tava certa A Moira estava Completamente certa E ela vai encontrar A pastinha Que o Neil Tava carregando Lá no coquetel E estão os nomes De todos eles lá Então uma tradução Errada ali, tá O Neil estava Com ela na festa Com a pasta No caso Ele era o traidor E aí a gente Vai testemunhar O Neil Sendo transformado Recebendo o Ouroboros Pela Alex Murilo falou Que a Moira É a fada sensata Ele separou A Natalia Colocou Só que o Neil Ele era Ele era da FBC Tipo Ele era Ele era um infiltrado Da FBC Dentro da Terra Save Então ele tinha As mesmas ambições Do Morgan De tocar o terror No mundo Alertar o mundo Do bioterrorismo Com O bioterrorismo Para justificar A volta da FBC Não, não A gente precisa Da FBC Um monstro Como você Nunca entenderia É Você é muito Diferente Né, Neil Não, só Tô lavando Os olhos De dentro Para fora Fazer querer o Chaves Não, não Tô chorando Tô só lavando Os olhos De dentro Para fora E aí o Neil Gente Agora ele foi Infectado Com Ouroboros Né, então Ele vai criar Vai virar uma criatura Vulnerável ao fogo Então a gente Até já Já troca Aqui Bota umas incendiárias A Claire É muito azarada Né, gente Com os boys Dela, né Caramba Não peguei Nenhuma munição De malha Não tomara Que dê alguma Aqui, né Beleza Vamos para A Batalha Com o Neil O Neil Ouroboros E depois A gente Vai ter A definição Do final Aqui Como se faz O final Verdadeiro Do jogo Rodrigo Falou que a Claire Tem o famoso Dedo podre Neil Não era Seu trouxa Fiz o que eu achava Certo Pois é Mas não era Já Já Taca fogo Agora Tava Perguntou Se eu prefiro A parte Da campanha Da Claire Ou do Barry Eu gosto Das duas Eu acho Que o jogo Todo É muito Bom Tem trechos Mais chatos Com os dois A Letícia Falou Que podia Atacar fogo No Neil Três dias Antes Que não Faria Falta Pudesse Voltar No tempo Né A Claire A Claire Oh meu Deus Bum Bum Vamos lá Vem pra cá Isso Tem que fazer Ele ficar pegando fogo Tá pegando fogo Bicho Lembra A vulnerabilidade Do Uroboros É o fogo A gente fica fazendo Ciranda Cirandinha Aqui Ai Peguei fogo Esquivar 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 Boa É isso que a gente quer Ele fica pegando fogo Olha Aparece o núcleo Do Uroboros Agora Atraia ele pra cá Venha de novo Venha de novo Aqui Animal Aqui ó Bate no bagulho Aqui Seu trouxa Aê Aí sim É isso mesmo Que eu queria Vem aqui ó Tô aqui ó Ai Agora ele vai ficar De gracinha Eita cá Me cura aqui Ô Moira Aqui ó Aqui Lero Lero Boa De novo Lá Tá Carrega Vou pegar aqui Ui Peraí gente Que ele tá na minha cola Vem aqui pra cá Vem pra cá Chatão Vem Aqui ó Aqui é legal Boa A Moira é jovem Gente Resistente Não se preocupe não Ela é super resistente Menina forte Jovem né gente Jovem se recupera fácil Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Quando ele lança Esses urobouros Aqui Vem Vem Longeira Vem pra cá Boa. Isso. Vem. Aqui, ó. Aqui. Me pegou. Tá bom. Calma. Cadê ele? Ele. Saco, Neo! Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem. Espero que esteja. E, ó. Trouxa. Vem, 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 vem. Vem aqui, ó. Quebra esse bagulho aqui pra nós. Quebra uma pra nós aí, ô Neo. E, ó. Que erro. Errou! Aqui, ó. Errou! Aqui, ó. E, ó. Aê! Aí sim. Vai. Vai. Ainda não morreu essa desgraça. Morreu, 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 morreu. Foi. Beleza. E morreu. Agora aqui a gente vai definir o final que a gente quer para o jogo. Tem que ter a troca de personagem na hora, né? Para a gente poder ter o final, o final verdadeiro do jogo, que é o final bom. Bom. Aqui é o famoso encarar seus medos, superar seus traumas. Tudo isso que a Moira passou aqui vale, assim, por 20 anos de terapia, gente. Sério. Gabriel falou que na primeira vez ele fez o final ruim. Eu acho que todo mundo faz de primeira o final ruim. Ó, alternar personagem. E aí, ó, vai passar um, tipo, vai passar um flash na cabeça dela, que é da irmã dela, né, ó. Aquele trauma que eu contei para vocês, né? Que a Moira quase matou a irmã dela por um acidente com a arma do Barry. Vai sentar no pepino. Maravilhosa. A Moira é maravilhosa. E ela chorando, né, ó, terapia de choque. Obrigada, John John, pelo resub, valeu. Muito obrigada. Eu já tenho o que eu preciso, então tá de boa. Vai dar tempo. O objetivo da Alex era que ela ia renascer dentro da Natalia. Então a Natalia ia seguir o legado dela, né? Muito que bem, gente. Bom, ó, eu vou encerrar por aqui, porque depois o capítulo do Barry, que é o capítulo 3, também é bem longo. E aí depois a gente vai fazer, então, o capítulo 3 do Barry e mais o capítulo 4 da Claire e o capítulo 4 do Barry. E assim a gente tem a conclusão do Revelations 2. Beleza?